Me ama e como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Te amar como eu te amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas sempre vou te amar O Arrochata Bahia O Batidão de Goiás O Vanderão é sambado O negocio é testurado E desse jeito é bom demais Chama sua mãe, chama seu pai Chama que nós vai Chama que nós vai Traca na dança, nós balançamos, mas não cai Chama que nós vai Chama que nós vai